Ô prefeito, boa tarde, beleza? Nego da Bacaxi, meu irmão. Deixa eu te falar, me parece, por alto, eu vi que vai ter uma plenada ali no Morado do Varo, na escola, Marida Penha, e eu gostaria de ser convidado pra participar desse gabinete liderante aí, entendeu? Então, eles não me convidou até agora, e se tivesse me convidado, eu tinha colocado a minha turma toda na roupa, convidado o pessoal, pra nós estar lá discutindo alguma ideia aí pro bairro, entendeu? Mas, infelizmente, a gente tá tendo alguns, eu acho que é um desencontro aí, parece que o ex perdeu meu telefone, eu não sei o que aconteceu, eu sei que até agora eu não fui convidado, mas eu gostaria de ser convidado. Ô Nelly, eu vou te falar só uma coisa, cara, eu tô cansando das suas atitudes, cara, entendeu? Eu tô com o saco cheio com você, das suas reclamações, de tudo, cara, entendeu? O convite tá aí, tá carro de som na rua, você acha que eu vou botar um tapete vermelho pra você, rapaz? Cria vergonha na sua cara, rapaz, entendeu? Tá aí, se você quiser ir, você vai, se você não quiser ir, você não vai, entendeu? Convite foi espalhado pra tudo que é lugar, entende? Agora não vem fazer chantagezinha comigo, rapaz. Aonde você está estudando, eu já sou formado, rapaz, entendeu? Você tem muito cuidado das suas atitudes, né? Eu tô de olho em você, tô de olho em você e vou cortar seu pescoço, escuta o que eu tô te falando, entendeu? Quero ver você ameaçar, porque você tá me ameaçando aí em cima do morro, porque eu já tenho as gravações e tudo, entende? O que você anda fazendo. Então você fica esperto comigo.